Gente, boa tarde a todos. Nós vamos continuar aqui falando sobre a sequência do livro de Ruth. Na última aula, o que aprendemos? Na última aula, nós mencionamos aquela história que o rei Davi matou Golias. Vocês lembram? E aí o rei Saul, ele tinha prometido a filha dele para que matasse o Golias. E aí, quando aconteceu isso, ele perguntou para o Avner. Avner Ben-Turiria falou, quem é esse aí? E aí o Avner falou, tinha lá um doegadomi. Ele falou, antes de você perguntar quem é, pergunta se você pode dar sua filha para casar com ele. Por quê? Porque ele é descendente da Moabita, da Ruth. Ele era bisneto da Ruth. E sobre a Ruth, tinha uma controvérsia. Ela, na verdade, se converteu. Está escrito, Um Amonita, ou alguém do povo de Moabita, de Moab, não pode entrar na congregação de Deus. Ou seja, não pode casar com um judeu. Mesmo se convertendo, ela não pode casar com um judeu para sempre. Sempre casar só com algum Moabita que se converteu. Mas não pode casar com um judeu. E, sendo assim, a Ruth se converteu. Os filhos são descendentes de Moabitas. Não podem casar. O rei da vida, talvez, não pode casar com a filha do rei Saúl. E o Avner falou, imagina. Converteram ela, o tribunal. Lá naquela época permitiu. Boaz casou com ela. Boaz era o Afzane, era o juiz. Ele era o chefe, Rabino-Chefe. Ele permitiu. Ele explicou que você não pode converter, o Moabita homem. Ele pode se converter, mas o Moabita homem não pode casar com uma judia depois. É um versículo da Torá. Lota, voa, moni, moabi. Porém, uma Moabita mulher pode. Boaz se converteu ela. Casou com ela. E aí esse Doeg, Doeg, ele fez a pergunta. Como assim? Está escrito em outro versículo. Lota, voa, mamzer, bicala chamadolá. Que o mamzer, um bastardo, também não pode entrar na congregação divina. Não pode casar com um judeu. Ou seja, primeiro, o que é um bastardo? Ele é fruto de um relacionamento proibido, incestuoso. Vai com a filha, Deus nos livre. Ou a mulher adúltera, que engravidou do adúltero. E assim por diante, várias outras. Quando uma criança nasce fruto de um relacionamento incestuoso, ele é chamado de bastardo. Está escrito, lota, voa, mamzer, bicala chamadolá. Bicala chamo, um mamzer, um bastardo, não pode entrar na congregação divina. Então, perguntou o Doeg, sendo assim, você vai falar a mesma coisa. Que um bastardo não pode. Mas uma bastarda pode. Uma menina, filha de um relacionamento ilícito, pode casar com um judeu. E nós sabemos, nunca a gente viu uma coisa dessa. Que sempre quando tem uma bastarda, ela não pode casar dentro do povo judeu. Mesmo ela sendo judia, ela não pode casar com um judeu, que tem uma linhagem correta. Ela tem que casar com outro bastardo, por exemplo. Ela pode casar, às vezes, com um escravo, com um aneu. Isso a gente vai ver daqui a pouco e pode. Já vamos explicar sobre isso. Mas ela não pode entrar na congregação. Nós nunca vimos uma coisa dessa. Perguntou o Doeg, se você fala que um amonita, um moabita, homem somente, que não pode. Mas feminino, um moabita feminino pode. Então, traz uma bastarda para dentro da congregação judaica. Ele falou, não. A menina respondeu, veja bem, não é assim. Bastardo em hebraico, quando está escrito natural, um bastardo não pode entrar na congregação. Bastardo é um conceito. Não é feminino masculino, é um conceito. Que conceito é esse? Ele explicou. Bastardo em hebraico é mamzer. Mamzer é da palavra mumza, mum em hebraico é um defeito. É um defeito, algo de errado que tem na pessoa. Zam, estranho. Uma pessoa que tem defeito estranho, seja ele homem ou seja ele mulher, seja ele um bastardo ou uma bastarda, não pode entrar. Então, é diferente. Você não pode comparar os dois versículos. Você não pode falar que o moabita, que está escrito no masculino, é igual um bastardo. O moabita é um povo. Tem moabita homem e moabita mulher. Bastardo é um conceito, ele falou. Aí o Doei perguntou para o Avner, não. Mas está escrito também, Está escrito que um egípcio não pode entrar na congregação de Deus. Até a terceira geração. Se um egípcio, ele se converte ao judaísmo, então ele não pode casar com um judeu. Mesmo ele sendo um convertido, não pode casar com um judeu, só a terceira geração dele vai poder casar. Ou seja, ele que se converteu. Ele casa com uma egípcia que se converteu. Os filhos serão segunda geração. Esse filho vai casar com uma outra egípcia de segunda geração convertida. O filho desse casamento será a terceira geração e eles podem casar. E nesse caso também, é egípcio masculino ou feminino. Tanto faz. Um egípcio ou uma egípcia não podem casar até a terceira geração. Perguntou o Doeg. Então, por que que no caso de Moabita você deixa os homens, você proíbe somente os homens? No caso dos egípcios, você proíbe os homens e as mulheres. Da onde você tirou isso? Ele falou, não. É porque o Avner respondeu para o Doeg. Está escrito no versículo. Por que que o Moabita não pode entrar na congregação de Deus? Está escrito dois motivos. Primeiro motivo. Porque quando vocês saíram do Egito, os judeus, eles estavam na fronteira dos Moabitas. Eles queriam passar para poder entrar na terra de Israel. Então, você tinha que receber os visitantes. Dá para eles um pouquinho de água, um pouquinho de pão. Receber visitas. E eles não receberam. E o outro motivo é Que eles também contrataram o Bilão, o Balaão, para chamar de Suá, os Moabitas. Balak, o rei de Moab, contratou o Balaão. Responde o Avner. Quem que costuma sair para fora de casa são os homens. Os homens deveriam receber as pessoas. Eles não receberam. As mulheres, a função delas é mais estar dentro de casa. Uma mulher, ela é mais discreta, tem mais pudor. Ela não fica saindo para receber homens. Ela fica em casa. Então, respondeu o Avner. A Torá explica o motivo pelo qual a gente não pode receber os Moabitas. Porque eles não receberam os judeus. No deserto. Quem que costuma receber? Os homens, não as mulheres. Quem que costuma sair de casa? Os homens. Dois. Você vai explicar. Talvez eles não tinham dinheiro para oferecer pão. Eles eram pobres. Mas aí continua a Torá e fala. Eles contrataram um balão para te amaldiçoar. Para contratar um balão para te amaldiçoar. Oferecer para ele uma casa cheia de ouro e prata. Se existem dinheiro para dar um pouquinho de pão. Não tem? Então, uma vez que a Torá explica o motivo pelo qual a gente não aceita. Esse motivo se aplica somente para os homens. Porque eles deveriam sair para receber os visitantes. Não as mulheres. Sendo assim, a gente não aceita os homens. No caso dos egípcios, lá não tem nenhuma explicação. Respondeu Avner. Doer continuou perguntando. Ele falou. Não. Imagina. Que os homens saíssem para receber os homens. E as mulheres saíssem para receber as mulheres. Assim tem que ser. O homem vai receber a mulher do outro? Também não é direito. Também não é certo. O homem recebe os homens. E as mulheres vão receber as mulheres. Avner. Está escrito Ixtik. Ficou quieto. Não tinha como responder. E agora? Será que realmente, sendo assim, talvez a gente não possa receber também moabitas? Meninas. Feminino. Mulheres. E aí a Ruth, ela entrou na congregação de uma forma errada. E o rei Davi, então, é filho de um moabita. Não pode casar. Não pode casar com nenhuma judia. E agora? E como é que vai pegar a Michal, filha do Saúl? Do rei Saúl. Sei. O rei Saúl prometeu. Como é que faz? O rei Saúl mandou o Avner perguntar no Beit HaMidrash. Perguntar na casa de estudo. Ele foi lá, fez as perguntas. Porém, todas as respostas que os sábios deram, ele também contra-argumentou. Tinha lá os egípcios, vamos dizer, os bastardos, isso e aquilo. E agora, realmente, se tornou em paz. Tinha no Beit HaMidrash um judeu chamado Isra. Ele era casar com Abigail Bat-Nahash. Falamos na aula passada sobre isso. Abigail era irmã do Davi. E aí ele ficou meio cabreiro. Se o Davi não pode, então Abigail, minha esposa, também não pode. Também não posso estar casado. Meu casamento é ilícito. Não é correto? Ele falou, não. Ele falou assim, eu recebi do tribunal do profeta Samuel. Moabita homem sim, Moabita mulher não. Não tem problema. A gente pode recebê-la. Você não pode entrar na congregação. Moabita homem. E aí falaram para ele, você é parente. Você não pode testemunhar aqui porque você tem interesse na causa. Você não aceita seu testemunho. Ele tirou uma espada, fincou ali no Beit HaMidrash do Sinagoga. Falou, todo mundo que me contrariar, eu vou furar com a espada. Bom, a gente até perguntou. O judaísmo não é uma religião que vive da espada, né? Não adianta nada se furar em alguém. No dia seguinte, daqui a duas semanas, vai ter 300 pessoas que não vão acreditar em você. Não adianta. Bom, até aqui fomos na aula passada. E para a gente, então, entender melhor as coisas, esse cenário, a gente precisa, então, aqui, antecipar uma outra história. Uma outra história, depois a gente vai juntar as duas, a gente vai entender o que aconteceu aqui. Uma história relacionada com isso. A história começa no início do livro de Samuel, Samuel Aleph, Samuel 1. Lá no início, Deus vira para o profeta Samuel e fala, vai até Beit Lechem. Vai até Belém, em português? Beit Lechem. E você vai ungir um filho de Jessé, um filho de Ishai, como rei ao povo, desculpa, como rei do povo judeu. Pegue seu chifre, chifre é o local onde ele guardava óleo, óleo da unção. Vai até lá para ungir. Ok. Ele foi, ele até argumentou para Deus, mas veja bem, o profeta Saul vai escutar que eu fui lá, vai querer me matar. Desculpa, o profeta não, o rei Saul. O rei Saul, ele é o rei? Eu vou ungir um outro rei? O rei Saul vai querer me pegar, vai querer me matar. E o que eu faço? Deus falou, tenho uma ideia para você. Pega um carmeirinho, vai lá fazer um zévar, vai lá fazer um sacrifício. Era antes do templo, era antes do Beit Amigdash ser construído. Eles podiam fazer sacrifícios em outros lugares. Depois faz lá uma refeição, come do sacrifício com todo mundo. E aproveita a oportunidade e unge. Tá bom. Ele pegou e foi. E ele chegou, Jessé e Shai, viu? O profeta Samuel se levantou para recebê-lo. E Shai e Jessé, ele era um grande sábio. De acordo com o Beitash, ele era o Rocha Sanedrin. Ele era o chefe do Sinédrio. Pai do rei Davi. Chefe do Sinédrio. E ele estava lá. Jessé com seus filhos. O rei Saul veio e falou, olha, traga seus filhos aqui. Porque Deus me mandou aqui para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. E aí ele trouxe o primeiro. Vem, eram sete filhos que ele trouxe. E não trouxe o rei Davi. Trouxe os sete mais velhos. E passou o primeiro, a Vinadav. O profeta Samuel viu aquele homem. Um homem forte, grande, bonito. Ele falou, oh, negue de Mishihon. Ele falou, isso aqui é digno de ser rei do povo judeu. Um homem forte, alto, bonito. Enfim, isso aqui vai dar um bom rei, falou o profeta Samuel. Passa aqui. Passou na frente do profeta Samuel. Deus falou, não é esse. Não é esse. Passa o segundo. Passou o segundo. Deus falou, não é esse. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Passou o sétimo. Não é esse. O profeta Samuel virou para o Ishai, para o Jessé. Falou, acabou os jovens? Acabou seus filhos? Ele falou, acabou. Acabou, acabou meus filhos. Não tem mais. O profeta Samuel falou, não é possível. Não é possível. Porque Deus me mandou aqui para ungir um dos seus filhos como rei do povo judeu. Se ele me mandou, e esses que passaram, Deus falou que não é nenhum desses, sinal que tem mais filhos. Ele falou assim, tem mais um, mas ele está aqui cuidando do rebanho. Ele trouxe, chegou o Davi. Quando Davi se aproximou o óleo, o xêmen, o óleo, da unção, dentro do chifre começou a borbulhar. Começou a borbulhar. Deus virou para o profeta Samuel e falou, unge esse, porque é esse. É esse. E unge o rei da. E aqui surge a pergunta. O que está acontecendo? Primeiro, o profeta Samuel manda o Ishai, o Jessé, trazer todos os filhos. Ele trouxe sete, não trouxe o rei Davi. Depois o profeta Samuel falou, tem mais filhos? Ele falou, não tem. Meu, o que você está escondendo aqui, o teu último filho? Por quê? O que está acontecendo aqui? Depois ele falou, trouxe. E aí era aquele. Por que o Ishai não trouxe o rei Davi também junto? O que aconteceu aqui? Por que o rei Davi não foi de primeira? Teve que perguntar? Ele falou, não, não tem mais. Então, os sábios, sempre atentos a esses nuances da Torá, eles explicam. Tem vários midrachim que trazem essa história. A história que aconteceu é o seguinte. O midrach conta, primeiro o midrach conta, que o Jessé, Ishai, ele se separou da esposa. Não deu o gueto, não deu o divórcio, mas fisicamente ele não estava tendo contato com ela. Por três anos. Três anos. Três anos sem contato com ele. Depois de três anos está escrito que ele desejou a serva dele. Uma serva cananita. Cananita, naquela época, existiu o conceito de escravos. Então, existia o escravo cananeu. Ele desejou ela. E ele esteve realmente com ela uma noite. E dessa relação nasceu o rei Davi. Só que, escuta, escuta bem. Como é que aconteceu isso? O outro midrach, Ben Ishai, se não me falará, no Shutu Rav Pealim, ele traz a seguinte história. Não somente aí. Tem vários lugares. Não me lembro exatamente de todas as fontes. Mas ele conta que foi a seguinte história. O Ishai, Jassé, ele era o chefe do Sinédrio. Deus nos livra ele falar que esses atos que ele teve foram atos movidos pelo desejo. Mas sim por um motivo santo. Qual foi realmente o motivo do Ishai? Ele começa a explicar. Ishai, depois de ter sete filhos, já com uma certa idade, ele começou realmente a questionar as perguntas que tinham sido feitas no Beit HaMidrash mais tarde. Aquelas mesmas perguntas ele começou a questionar. Realmente, será que minha avó, a Ruth, poderia entrar na congregação? Será que eu não sou descendente de uma moabita? Uma moabita não pode entrar na congregação para sempre? Será que realmente um moabita homem e mulher não podem entrar? E sendo assim, eu sou um moabita, descendente de moabita. Porque sempre o feto, ele segue a parte, como chama, passula, a parte inválida, a parte com defeito, a parte com alguma coisa assim. Sempre o feto, ele vai pelo lado pior, na linhagem. Então, se a Ruth, ela era, não poderia entrar na congregação, ele, como neto dela, também não pode. E ele não pode estar casado com uma filha de Israel, que tem uma linhagem normal, uma linhagem das tribos, das doze tribos. Ele não pode entrar na congregação? Então, ele separou da esposa, não deu divórcio para ela. Desculpa aqui, não preciso. O que a gente faz aqui? Peraí. Estão transmitindo aí, né? Estão transmitindo. Então, ele não pode entrar na congregação, ele não pode ficar casado com uma mulher judia. Pelo sim, pelo não, melhor não tocar nela. Não deu divórcio, era a esposa que ele amava, mas... Pelo sim, pelo não, vamos esperar, vamos ver o que acontece com essa lei. Era uma lei que, naquela época, ainda estava meio em formação, não estava ainda solidificada, consolidada. Passou três anos, ele teve uma ideia. Está escrito que um bastardo, ou está escrito que um moabita, ele pode casar com uma escrava cananeia judia... Escrava cananeia de um judeu, por quê? Para purificar sua linhagem. O que é isso? Uma escrava cananeia, os escravos cananeus, eles tinham... Era um status de semi-conversão. Eles, antes de se tornarem escravos, eles iam na Mikve. Depois que eles saíam da Mikve, eles tinham que cumprir várias mitzvot. Todas as mitzvot negativas, eles eram obrigados a cumprir. O escravo cananeu não pode comer porco, não pode misturar carne com leite. O escravo cananeu, e ele tem que cumprir todas as mitzvot positivas, que não dependem de um tempo específico. Ele tem que ter mezuzah, ele faz o birkat amazon, todas as mitzvot positivas, que não tem um tempo específico, mas que tem um tempo específico como shofar, jejum de Yom Kippur, sukar, matzah, isso não. Mas ele tem um status aqui de semi-conversão, no momento que ele é libertado, aquilo acaba e termina a conversão dele e se torna um judeu. Ele não precisa se converter novamente. Então ele teve uma ideia. Está escrito que o Moabita pode casar com uma escrava cananeia, porque nesse caso o feto, a criança que nascer será escravo também, ele liberta a criança, ele purifica a sua descendência. A descendência dele, que ele vai ter com essa escrava, vai ser um escravo, um escravinho, ele liberta, ele é um judeu convertido, e ele pode entrar na congregação, pode casar com outro judeu. Então tem essa lei. E ele se lembrou disso. Assim explica. Ele pensou nisso, e ele chamou a escrava, e falou para ela, se prepare para hoje à noite. Eu vou, para você, entrar comigo, em Kiddushim, através de um Getirur Altenai. Ou seja, vou traduzir para vocês. Ele falou para ela o seguinte, eu vou te dar o atestado de liberdade condicional. O que é condicional? Se uma moabita, ela pode entrar na congregação, sou um moabita homem que não pode. Então, eu sou uma linhagem pura, eu sou ok, eu posso casar com uma judia, e aí você é libertada. Esse Getirur, esse atestado de libertação é válido, você vai se tornar uma judia, nosso filho vai ser judeu normalmente. Caso seja moabita, os dois não podem entrar, a Ruth não poderia ter entrado na congregação, eu automaticamente sou moabita, eu não posso casar dentro do povo judeu. Então, em Bitvarai Krum, eu não falei nada. Você continua sendo uma escrava. Por quê? Porque aí ele vai ter uma relação com ela, o filho será um escravo, ele liberta, ele vai ser um judeu normal. Ou seja, ele teve essa ideia, não porque ele desejou escrava, ele queria ter um filho, uma descendência pura, uma descendência sem questionamentos aqui. É o que ele queria. Então, ele falou para ela isso. Assim, explica um dos comentaristas. que essa foi a ideia do Ishaim. Brilhante, hein? Brilhante. Brilhante. E aí, o filho se prepara para a minha noite. A serva, o que ela fez? Ela foi falar com a esposa do rei do Ishaim. Falou, me salva e salve o seu marido do inferno. Assim, para ela. O que foi? Contou tudo para ela. Ele tem esse plano, ele tem esse plano. Vai me libertar, condicionalmente. Se ele pode casar com a judia, eu sou uma mulher livre, vira o judia. Se não, eu continuo sendo uma serva. Depois vai libertar o feto e tal, mas salva. Por quê? Porque essa serva, ela sabia que era, que a Ruth podia entrar na congregação. Era moabita homem, não moabita mulher. Ela sabia. Mais que o José. Ela sabia, ela tinha isso na cabeça dela. Então, falou para a ama dela, para a patroa, para a esposa verdadeira do José, me salva. Ela respondeu, o que eu vou fazer? Três anos, meu marido não toca em mim. Ela falou, eu tenho um plano. Tenho um plano. Hoje à noite. Quando ele falar para mim, paga a vela e fecha a porta, eu apago a vela, apago a vela, eu saio e você entra. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. E aí, isso foi feito. Tem comentarista, inclusive, que diz o quê? Que eles perguntaram, as duas foram perguntar, para o Ariashiloni. Sabe quem foi Ariashiloni? Ele ainda saiu do Egito junto com o Moisés. Ele tinha 400 anos já, quase. É, 400 anos. Então, a gente já vai explicar por que esse detalhe é importante. Mas, então, isso aconteceu. Ela apagou a vela quando ele mandou. Jair falou, José falou, apaga a vela e fecha a porta. Ela apagou a vela, foi fechar a porta e trocou com a patroa. A patroa trancou, ele esteve com a patroa, ele esteve com a verdadeira esposa e a esposa engravidou. De quem? Do rei Davi. Rei Davi. Passa-se nove meses, nasce um menino. Os outros irmãos do rei Davi, os mais velhos, queriam matar a mãe. Falou, isso aqui vai ser uma vergonha para a nossa família, um bastardo. É uma adultério. Adultério, imagina, eles sabiam que o pai, por motivos religiosos, separou da esposa. Adultério. Mas, claro, não fizeram isso, mas todo mundo tinha vergonha do irmão. Porque o irmão era a vergonha da família, o Davi. Porque a simples existência dele mostrava que a mãe dele adulterou, era uma dúltera, ele era um bastardo. A ovelha negra da família, a vergonha da família. Então, por isso que ele estava pastoreando o rebanho. Porque o pai botava ele lá longe, pastoreando o rebanho, para ninguém ver ele, para ele ficar lá, esquecido. Para a vergonha da família ficar longe. Como o rei Davi fala nos salmos, Eu fui um estranho para os meus irmãos e diferente dos filhos de minha mãe. Ele era um estranho para os irmãos. Os irmãos segregavam ele. Tinha vergonha dele. Então, agora a gente consegue entender aqui. Por que que quando o profeta Samuel ele chamou o Ishai, o Jessé, e falou, traga seus filhos, ele não trouxe o Davi. Por quê? Porque ele achava que o Davi não era dele, era só da mulher dele com o outro. Não trouxe. Samuel falou, acabou? Falou, acabou. Na cabeça dele não tinha mais filhos. Samuel falou, impossível. Impossível. impossível porque Deus me mandou aqui ungir um dos seus filhos. Você fala que não tem filhos, não é verdade. Eu falei, tem um lá, pastoreando, mas ele não quis abrir a boca que não era dele. Trouxe. Vai saber. Vai saber. Da esposa dele. Mas trouxe. Fazer o quê? É meio filho dele. Filho da esposa dele. Ele criou. Bastardo. Fazer o quê? Trouxe o Davi. Quando chegou o Davi, o que acontece? Começa a borbulhar. Quantos anos tinha Davi? 28. Por 28 anos, a mãe do rei Davi guardou o segredo. Ela podia abrir a boca e falar. 28 anos, ela guardou o segredo para não entregar a serva. Para não entregar a serva dele. A escrava cananeia que ela tinha, as duas, compactuaram ela ajudou, ela falou, me salva, me salva teu marido. 28 anos, ela ficou quieta. Quando chegou o profeta Samuel e começou a borbulhar o óleo, quando os irmãos viram aquilo, falaram, a mãe do Davi primeiro falou, a pedra que os construtores desdenharam, ela se tornou a pedra do ápice do cume, o versículo nos salmos, salmos 116, me parece, a pedra que foi desdenhada pelos construtores as tornou lá em cima, porque está escrito Evin Masu Bonim, Bonim é construtores, no Taran não tem pontos, não tem as vogais, você pode ler Evin Masu a Banim, não a Bonim, Banim, o que é Banim? Filhos, as pedras que foram desdenhadas pelos meus filhos, a pedra que foi desdenhada pelos meus filhos, que era o Davi, se tornou rei do povo judeu. Vamos lá. E aí, os irmãos olharam aquilo, falaram, responderam a continuação do versículo, Metashem Aitazot Iniflat Beninu. Isso aqui veio de Hashem, é algo totalmente maravilhoso aos nossos olhos, é algo assim totalmente ilógico, algo que somente Deus podia criar uma situação dessa, algo assim, algo de louco, só Deus podia imaginar uma situação dessa. E todo mundo respondeu, Zé Ayom Asashem, Nagila Benisperhabó, esse é o dia que Deus fez, vamos nos jubilar e alegrar neste dia. E aí, ele se tornou rei do povo judeu e junto com isso confirmou sua alinhagem, uma alinhagem da mãe dele em primeiro lugar com o pai dele, do Jessé. Está escrito, sairá um rebento do sembroto do tronco de Jessé, não é? Ele saiu do tronco de Jessé exatamente, não de outro e principalmente se confirmou naquele momento de uma maneira profética que a Ruth podia entrar na congregação, ela era legítima, moabita homem sim, moabita mulher não tem problema, pode entrar na congregação. E assim se resolveu. Essa foi a história do rei Davi, do rei Davi. Porém, estava ainda meio, essa lahá até então estava meio turbulenta e por mais que ele foi confirmado como rei naquele momento, antes disso o rei Saúl não sabia. A história do Golias foi antes do rei Davi ser ungido. Então, o rei Saúl não sabia se ele podia entrar na congregação, mas o que a gente vê daqui é o seguinte, por que ele podia entrar na congregação? Por que elas foram perguntar ao Ariashiloni, aquele homem que estava vivo, que saiu do Egito ainda, pelo seguinte, existem duas formas de você colocar, não criar, mas explicar, desvendar uma lei na Torá. Existe uma forma quando Deus entregou a Torá para Moisés, escreveu moabita homem e não no feminino, você pode chegar à conclusão de duas formas. mas uma, se você tem uma tradição de Moisés, aquilo que é tradição ninguém discuta, ninguém discute. Moisés subiu no Monte Sinai 40 dias e 40 noites, depois mais 40 dias e 40 noites, depois na terceira vez mais 40 dias e 40 noites. Deus passou para ele várias tradições como estudar a Torá. Isso foi transmitido de pai para filho oralmente, mestre para aluno, até que depois foi escrito Talmud, Mas aquilo que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai não tem discussão, ninguém pode discutir. Onde se aplicam as discussões, todas as discussões que temos no Talmud? Deus entregou para Moisés regras para estudar a Torá, regras como você compara versículos de vários lugares, compara palavras, você tem lugares que aquele assunto vem de uma maneira generalizada, lugares que aquele assunto vem de uma maneira mais detalhada e você tem regras para estudar. Nessas regras a gente pode discutir, são várias regras, várias composições que podem existir, como essa que eles estavam discutindo, surgiu realmente uma pergunta. Pela lógica, não dá para explicar porque Moabita homem, mulher, homem não pode entrar, Moabita mulher pode, então egípcio, então bastardo, então... Até o Doeg, ele não tinha certeza que essa era uma lei que foi recebida do tribunal de Moisés, a lei estava fraca ainda, não tinha sido consolidada. Perguntaram para esse Ariashloni, Ariashloni ainda estava vivo na época, ele era da época de Moisés, ele falou, recebi de Moisés, Moabita homem não pode, Moabita mulher pode, então eles tinham certeza. E agora a gente entende também porque que o Isra fincou a espada no Beit HaMidrash, a gente falou que não é uma maneira correta de se resolver discussões. E o que ele falou quando ele fincou a espada? eu recebi isso do tribunal do profeta Samuel antes de casar com a filha do Jessé. Eu perguntei, o profeta Samuel falou, pode, eu recebi. Ele não começou a discutir. egípcio, bastardo, homem sim, mulher não, não, eu recebi. Quando recebe, não tem discussão. Botou a faca, botou a espada. Gente, isso aqui não é uma discussão que a gente pode começar a discutir, não. Isso aqui, eu recebi e está acabado. Ok, então agora a gente entende a história do Davi, entende a história também da espada. A gente começa a entender a história que falamos duas, três aulas atrás, quando o Tov, que ele era o tio do Boas, ele não quis casar com a Ruth. Por que ele não quis casar? Não porque ele não podia casar com ela. Ele entendeu? Ele sabia? que a lei naquela época que Moabita pode entrar na congregação. Ele escutou, o Boas estava falando que pode, mas ele falou eu não quero destruir minha descendência. Hoje você está falando isso. Amanhã, depois, vai vir os netos, bisnetos, o pessoal vai começar a discutir sobre isso de novo. Meus filhos e netos vão estar no mal aperto, como realmente aconteceu. Então eu não posso falar o toque. Não quero, não quero. Como aconteceu, um fato, isso agravou ainda essa discussão. Por quê? Porque o Boas, ele acabou casando com a Ruth. E no dia seguinte ele amanheceu morto. Os sábios, depois que viram isso, falaram, uai, será que foi um castigo dos céus? Será que não era para receber ela na congregação? Então, ficou o ponto de interrogação no ar. Isso gerou mais conflitos nas próximas gerações, como nós vimos aqui as discussões todas, até que receberam isso, até que o profeta Samuel confirmou de forma profética através de um gil, o rei Davi, tinha uma riachilone que comprovou também que ele disse que ele recebeu isso de Moisés. O profeta Samuel foi um daqueles que receberam também a Torá oral dos seus antecessores, de Eliacoen. Então ele disse isso por tradição, não era algo que a gente podia discutir, dialogar, era algo de tradição. traesse a lei e acabou. Assim foi. Muito bem. A única coisa que a gente precisa entender ainda aqui, o que é? Por que o rei Davi, rei do povo de Israel, Davi do Melo e Israel, aquele que escreveu os salmos, e que dele vai sair o Mashiach, ele tinha que vir de uma linhagem assim tão, tão assim estranha. Por que que não podia ter um pedigree, um pouquinho mais nobre? Achavam que ele era um bastardo, o pai achava que tinha estado com a serva e no final era mãe, o rolo inteiro. Para ele nascer, por que que ele veio de uma forma tão torta assim? Por que que veio de uma forma tão torta? Para a gente entender isso melhor, a gente vai ter que contar mais algumas histórias, se Deus quiser, na aula que vem, na semana que vem, se Deus quiser. Sim, por aí. Muito bem, gente, vou fechar aqui. Tchau, 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 tchau.